O MEC, Ministério da Educação, prorrogou até o dia 20 de abril o prazo para que os pré-selecionados na lista de espera comprovem as informações fornecidas no ato da inscrição no processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, edição do primeiro semestre de 2022. Essa alteração no cronograma do ProUni consta em edital publicado no Diário Oficial da União. Nesse mesmo edital, há outra ampliação de prazo que especifica para as instituições de ensino participantes desta edição do ProUni que agora terão de 22 de abril até 3 de maio para emitir o documento de concessão ou não da Bolsa. Os documentos para comprovação de que o pré-selecionado atende aos critérios do ProUni devem ser entregues na instituição para a qual o estudante foi pré-selecionado. Os horários e o local de comparecimento para a aferição das informações, bem como se há disponibilidade de canal eletrônico que permita o envio da documentação por meio digital, devem ser verificados diretamente com a instituição de ensino. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará na reprovação do candidato. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.